Hoje um dia cansativo de trabalho, estou aqui com o deputado Márcio Machado, com boas notícias para São Joaquim. Hoje resolvemos um problema do governo anterior, o qual tirou um funcionário do DETRAN de São Joaquim. E hoje, em conversa também com o deputado, também com o DETRAN aqui do estado, conseguimos reverter essa situação. Tendo assim, voltando à normalidade todo o DETRAN de São Joaquim, na parte de emissão de carteira de motorista, de documentação de veículos e todo o trabalho realizado excelente pelo DETRAN na nossa cidade. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho, vereador Leandro. Guerreiro aí, profissão Joaquim, nós estamos trabalhando muito forte. Assim que chegou a informação pelo vereador Leandro e pelo delegado regional Fabiano, que reduziu de quatro para três funcionários, já estava meio complicada a situação, mas agora nós conseguimos reverter isso com o presidente do DETRAN, o ex-deputado Kennedy Nunes, ali, em fevereiro, será resolvida essa questão. Então, uma grande vitória, não só para São Joaquim, mas para toda a micro-região. Um grande abraço e contem sempre com a gente. Até a próxima.